Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo de comprinhas, de umas comprinhas que eu fiz e de uns mimos que eu recebi, tá? Então vamos lá. O primeiro que eu vou mostrar foi uma comprinha que eu fiz, veio pelo correio, tá? Com a Hashmi, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo, se alguém não conhece ela ainda, eu vou deixar o canal dela, vou deixar o endereço do Face. Ela vende os produtos da Yes, que por sinal são excelentes produtos, são excelentes, e da Mary Kay, tá? A Hashmi é uma amiga minha muito querida, é uma irmã minha muito amada, muito querida, muito carinhosa, muito gentil, muito especial. Na verdade, às vezes faltam palavras pra falar a respeito dela, mas ela sabe o carinho imenso que eu tenho por ela, a consideração que eu tenho por ela, o respeito que eu tenho por ela. E foi um presente muito bom, que eu ganhei em 2011, e esse presente eu vou levar pro resto da minha vida, tá? Essa caixinha veio pelo correio, infelizmente, eu queria que tivesse vindo por ela pessoalmente, eu ter ido buscar, né? Mas infelizmente, ainda não deu certo. Quem sabe na próxima. E é isso, eu vou mostrar pra vocês, e aí no decorrer a gente vai falando, tá? Então veio tudo aqui dentro dessa caixinha, tá? Com bastante embalagens, ela é muito caprichosa, manda tudo no poá, ó, igual o meu esmalte. No papelzinho, tudo delicado. E aí primeiro eu vou mostrar o que eu tinha pedido pra ela, tá? E depois eu mostro os meus que ela me mandou. Então vamos lá, bastante coisa. O que eu queria bastante era um pincel da Yes, tá? Aquele é chanfradinho aqui na ponta. É bom pra fazer um cantinho, é... pra passar aqui embaixo, na linha d'água e tal, né? Ó, ele é bem macio, mas ao mesmo tempo ele é bem denso. Tá? Daí é as cosméticas. O visual dele aqui, eu reparei que é muito bom, e ele é bem parecido com os pincéis da Avon. Os pincéis da Avon, eles são assim, bem legal o acabamento dele. Tá? Então era este. O outro é aquela base que não tem mais. É... Saiu de linha, né? Foi isso que ela tinha comentado. Então eram as últimas unidades que ela tinha. É uma embalagem com 30 gramas. É... Base All Free, FPS 20, pró-retinol a silicone. Então... Muito cheirosa. Muito cheirosa. Ela tem uma secagem rápida. Eu acho que... Ah, meu Deus, coloquei muito... Tenho dó de desperdiçar assim, sabe? Ficar testando na mão. Eu acho que a secagem dela é mais rápida do que a da Yes HD. Olha. E ela é muito engraçada, porque ela vai secando e aí ela parece que tem aquele efeito... Pó. Olha só, já secou. Bem legal. Bem o tom da minha pele. Muito cheirosa, muito cheirosa. Tem um cheiro de sabonete. O código aqui tá 3324. Vale até 2014. Mas nem adianta eu ficar falando muito dela, porque... Ela já não tem. Só algumas pessoas que devem ter ainda, que vendem a Yes. É... Talvez a Hashmi até tenha ainda alguma unidade. Porque como se eu de linha, então acho que é só as pessoas que tinham pronta entrega. Coisa assim. Mas é muito... Pô. Eu gostei dela. De repente eu faço uma resenha dela e da outra, comparando uma com a outra, né? Pode ser que seja legal. Tá? Então essa base. E o outro também da Yes é o Demaquilante 3 em 1, que ele vim pra tonifica e hidrata. É de amamelis com aloe vera. Esse daqui eu comprei mais por curiosidade, assim. Eu queria alguma coisa que fosse relacionada a 3 em 1, alguma coisa mais prática. Não pra... Não pra... Nina querendo entrar. Não pra limpar, depois tonificar, depois do que. Então, vamos ver. Tem um cheirinho bem suave. De... De demaquilante, de tônico e tal. É uma embalagem com 120ml. Bastante produto aqui. Acho que vai durar por bastante tempo. Tá? Não testei ele ainda, então não posso falar dele. Mas, de acordo com a nossa amiga, ele é muito bom. Tá? Então, foram esses três aqui que eu tinha pedido pra ela. A base, o 3 em 1 e o pincel. Todos da IEF. Tá? Vamos lá. E aí, o que ela me mandou? Uns memes. A pessoa... Ela é, assim, fantástica. Ó, se você que tá me assistindo não conhece o canal dela, tá aqui embaixo o canal dela. Se inscreve no canal dela. Assiste os vídeos dela. É... Que você vai ver. Não vai demorar muito pra você reparar. É... E pra você ver que tem sentido tudo que eu tenho falado dela. Tudo que eu tô falando dela. É... Muito iluminada. Muito, 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 muito. Aquele dia que você tá borocochou, assim. Que você tá... Ai, não sei o que. Ninguém me ama. Não sei o que. Sabe? Às vezes a gente tem uns dias assim. Você assiste o vídeo dela. Gente, é incrível. É incrível. Parece que ela tá ali, ó. Falando com você. E tá lá no outro lado. Né? Umas coisas bem... Bem bacanas. Então, o que ela me mandou de agrado foi... É... Da Belha Rainha, Demo Pés. É um creme de tratamento para os pés. No meu vídeo de comprinhas, eu comprei ele de 55 gramas. 55 gramas. É... A embalagem que eu comprei desse creme aqui. Já tá pela metade. Tenho usado quase todos os dias. E aí, ela me presenteou com esse de 130 gramas. Tá? Eu nem abri ele aqui porque é o mesmo que eu tenho. Vou esperar acabar aquele lá. E... Pra começar a usar esse daqui. Mas... É muito bom. Muito bom. Quem tiver a oportunidade de comprar, como eu já falei outras vezes da Belha Rainha... Compre. Tá? Então, tudo veio assim nessas embalagens, tá? De abelhinha... Com lacinhos, pitinhas... Com papelzinho com carinho para você... Com embalagens roxas... Com papelzinhos amarelos de seda... Aí, ela me mandou uma amostra. Opa, peraí. Ela me mandou uma amostra dos produtos que ela tá vendendo. Da Mary Kay. Tá? Esse daqui, pelo que eu pude entender aqui atrás... Ele diz que ele hidrata... É um hidratante e redutor de linhas de expressão para pele mista e oleosa. Ela tem falado bastante que todos os produtos que tem essa faixinha aqui, ó... Que por sinal também é a cor do meu esmalte. O roxinho. São pra quem tem pele mista, oleosa, algo assim. Então... Eu vi aqui a fitinha e lembrei disso na hora. Então, é um hidratante... É um hidratante que ele é um redutor de linhas de expressão, né? Para pele oleosa. Vou testar ele. Tá? Uma amostrinha. Bem legal. Mais saquinho bolha. Aí, o que veio dentro de um saquinho assim... Foi essa esponjinha aqui. Parece um queijinho. Tá? Ótima para aplicar base. Pega bem nos cantinhos e tal. Muito bom. O outro foi essa esponjinha aqui. Que aqui, ela não é aquela esponjinha. Esse daqui é um... É de plástico. De silicone. Composição polipropileno-silicone. Produto não perecível. Aplicador de sombra. Ah, ele é de silicone, de polipropileno. Bem legal. Um pincelzinho da Santa Clara. Mais papeizinhos de poá. Mais saquinhos. Então, você vai sentindo. É como se... É uma coisa tão engraçada, né? Receber essas coisas assim. Porque a pessoa se dedicou. Ela tirou um tempinho para fazer embalagem por embalagem. Fitinha. É... E aí, ela não manda assim só o saquinho e o produto dentro. Ela manda embaladinho, tudo com cuidado. Coisa tão engraçada, né? Tão gostosa. E o outro que ela mandou da Abelha Rainha também. Aquele pó facial transformador. Tá? Eu não abri ele porque eu mostrei também no meu outro vídeo de compras. Que eu comprei. Eu tinha comprado esses dois aqui. É... E aí, a gente até brincou, tal. Porque ela acabou me mandando coisas que eu tinha comprado. Mas eu vou guardar. Óbvio. Lógico. Porque eu sei que o outro que eu tenho desse vai acabar muito rápido. O pó também, porque é uma embalagem pequena. E são produtos que eu testei e são aprovados. Então, fato que eu vou usar. Ó, mais papelzinho. E o outro que ela me mandou foi o iluminador. Daquela linha Sweet Love da Abelha Rainha também. Que eu não vou abrir também porque eu já tenho um dele aberto. É o número 8689. Ele é lindo. Ele tem uns brilhinhos. Eu uso ele aqui em cima. Uso durante o dia. Uso à noite. Não tenho problema nenhum. Porque ele não é nada cheguei. Tá? Não é nada assim com muito brilho. Algumas de vocês já devem conhecer. Tá? Então. Foi isso que ela me mandou. Tá? Foram esses os meninos. É... Aí aqui mais sacolinhas da Yes. Uso bastante essas sacolinhas pra levar alguma coisa pequena pro trabalho. Uma fruta. Alguma coisa assim. É... Eu quero agradecer de novo ela por ter me enviado lixo. Eu já agradeci ela várias vezes. Mas eu quero agradecer aqui também. Amiga, muito obrigada. Amei tudo que você mandou. Tudo que você sempre me manda. É muito bom. É... Às vezes eu acho que é até mais legal. É até mais gostoso. A caixinha. A embalagem. Né? Às vezes o bilhetinho. A cartinha. Do que o próprio produto. Às vezes que você tá comprando. Que você tá adquirindo. Eu acho que é muito mais gostoso. Porque... É muito embalado. Com muito amor. Com muito carinho. A pessoa foi super prestativa com você. Ela se preocupou. Então, gente. Isso... São coisas tão pequenas, né? Mas que tem uma diferença tão grande no dia a dia da gente. E a Rashmi é uma pessoa que ela faz muita diferença na minha vida. Ela sabe disso. É... Então... Se eu ficar falando aqui tudo que ela é. Tudo que ela representa pra mim. Eu vou ficar até amanhã. A gente vai virar aqui à noite. E muitas de vocês já conhecem. Tá? Então eu vou deixar aqui embaixo. Pra de repente você que tá assistindo. Né? Claro. Tem pessoas que não conhecem ela ainda. Os dados dela aqui embaixo. Onde encontrá-la. E se você tiver um tempinho. Assiste os vídeos dela. Entra lá no canal dela. Assiste os vídeos dela. Ela tem muitas dicas. É... Fala bastante dos produtos dela. Resenha bastante. Ela te dá muita dica na hora de você comprar um produto dela. Enfim. Ela é tudodibom.com Tá? Então amiga. Um beijo. Do tamanho do mundo pra você. Você sabe quanto você... Pessoa suja ou não. Você sabe quanto você é especial na minha vida. Né? Não preciso ficar dizendo aqui. Então vamos lá. É... Isso foi com uma racha. Agora... Um outro... Que eu pedi pra minha irmã trazer. Ela foi pra São Paulo. Eu pedi pra ela trazer uma palheta de sombras da Jasmine 3D. E ela me trouxe, tá? Custou 35 reais. Eu já vi algumas pessoas vendendo até 80 reais. Então se você tem a oportunidade de pedir pra alguém trazer pra você de São Paulo, vale super a pena, tá? Mesma palheta. Mesma palheta. Tá? E... Vamos lá. Então ela é assim. Você abre ela aqui. Ela tem um espelho aqui. Tá? Um espelhão. E ela é composta com duas bandejas. Se alguém quiser eu faço resenha dela. Não sei se vai ser preciso. Ó. A primeira bandeja. É uma palheta muito cheirosa. Eu nunca tive uma palheta cheirosa desse jeito. Assim, uma palheta muito cheirosa. Com cores lindas. Cores diferentes. Alguns tons aqui são diferentes. Pigmentado. A gente já sabe o que é, né? Só vou tirar uma aqui. Vamos ver qual é a da vez. Um verde aqui. Ai, dá uma dor de passar o dedo. Olha isso. Olha isso. Olha. Ai, quero fazer uma maquiagem bem linda de Natal, de Ano Novo, com essas palhetas. Com essa palheta. Um pano no dedo. Então tá. Então essa é a primeira bandeja. E aí... E aí é esta. É a segunda bandeja. Tá? Olha esse rosa aqui na ponta. Então essa é a segunda bandeja. Válido por cinco anos. Tá? Muito bonita. E aí aqui vem um suportezinho que vem dois... Dois pincéis desse de esponjinha. Tá? Bem legal. Porque essa palheta aqui, o ideal dela é usar com pincel de esponjinha. Nessa palheta, o ideal dela é com pincel de esponjinha. Tá? Então... Minha palheta da Jasmine de 3D. Eu queria muito ela. Como minha irmã foi pra lá, eu não podia esse mês de dezembro. Minha irmã foi e me trouxe. Tá? Então, essa é a palheta. Aí... Deixa eu erguer aqui. Aí eu comprei um anel também. Minha irmã vende bijuterias. Olha só. Comprei um anel bem lindão. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas dentro dele são umas pedras. Umas pedras todas quebradas. Bem grandão. Não sei se dá pra ver. Bem bonito. E a outra comprinha que eu fiz foi na lojinha Louca por Sapatos e Makes. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A primeira vez que eu vi foi num vídeo que a Pipoca fez. divulgando as sapatilhas. Elas são todas personalizadas. De joaninha, de balinha, de não sei o que, de não sei o que. E aí, era feito por um blog. A Isa, que é a pessoa responsável, a dona Isabelle. Ela tinha no blog e agora ela montou, ela transferiu pra uma loja. Pra uma loja virtual. E aí, ela envia pelo correio, paga seguro, transferência, depósito e tudo mais. E aí, ela colocou uma série de coisas assim na promoção. Vários pares, pra receber a nova coleção 2012. E aí, a pessoa fez uma comprinha. Então, vem assim, tá? Pelo correio, na caixinha. E aí, o que vê? O cartão dela. Tá? Eu vou deixar os dados aqui embaixo também, pra quem quiser, tá? E entra lá, dá uma espiadinha que vale a pena. Então, vem assim, ó. No saquinho. Ótimo esse saquinho, né? Pra guardar bolsa, pra guardar sapato. E aí, ela é assim. Tem um laço vermelho aqui. Tem vermelho aqui, com duas tachinhas aqui do lado. Ela é toda forrada, tá? E aqui é um camurça. Toda floridinha, tá? Eu amei. Aqui é uma borracha. Como se fosse uma borracha. Acho que não escorrega, não. Tá? E o outro. Também aqui. Assim. Este eu usei hoje. Então, tá um pouquinho sujo. Ela é assim. Tá? Ela tem um lacinho aqui na frente. Aqui atrás é assim. Aqui pra pôr o pé. Aqui estampadinho. Todo forradinho. Muito bem acabado. Muito bem colado. Sabe? Você não vê defeito. Não vê erro nenhum. Assim, sabe? Muito bem feitinho mesmo. E aí, tava na promoção. Tá? Bem bacana. E aí, ela me mandou um brinde. Caiu aqui, deixa eu pegar. Tudo caiu hoje. E aí, ela me mandou um brinde. Um brilho. Um brilho. É duro esses brilhos aqui, porque eles caem tudo. Da Colos. É o número 5 Pink Flu. Ó. Não vou abrir, porque vai virar muita bagunça aqui. Já tá caindo. Olha, ele chegou a cair aqui, ó. Um pouquinho, assim. Ó. Muito lindo. Esse foi o mesmo que ela mandou. Ai, olha só. Caiu tudo aqui na minha unha. Tá? Então, eu vou deixar aqui também. Tá super aprovado. Eu gostei. Muito bonito. Chegou rapidinho. Ela é de Brasília também. Do mesmo lugar. De Brasília. Também. De Brasília. Guará. Guará 2. De Brasília também. Do mesmo lugar que a Rashmi. Tá? Então, foi isso, meninas. Foram essas as comprinhas que eu fiz. Foram esses os mimos. É... Mostrei tudo. Mais a paleta. Mais o anel. Não sei se vai ter comprinha ainda. Se rola comprinha ainda esse ano. Esse mês. Mas se tiver, com certeza, eu venho dividir aqui com vocês. É... Não vou desejar ainda Feliz Natal pra ninguém. Porque a gente vai ainda se falar. Eu quero fazer mais um vídeo de resenha. Mais um vídeo não. Eu quero fazer um vídeo de resenha das bases da Belha Rainha. Com o pó transformador também. Eu sei que tem bastante. Mas eu também quero dar minha opinião. Talvez eu faça uma dessa da Jasmine e da paleta. Não sei ainda. Se alguém me pedir, eu até posso fazer. Porque eu acho que vale bem a pena. Tá? E... E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vim dividir aqui com vocês. Tô bem cansada. Hoje é domingo à noite. Provavelmente eu posto esse vídeo amanhã. Eu acabei de chegar. Mas quando eu tô cansada eu gosto de vir fazer vídeo que me anima um pouco. Eu gosto de falar um pouco com vocês. Porque é como se fosse uma conversa, né? É como se vocês estivessem todas aqui na minha casa. E a gente papeando e falando sobre coisas boas. Eu acho que é assim que todo mundo sente, né? Quem faz vídeos. Todas vocês devem sentir isso. Mas é muito bom. Tá? Então é isso. Antes de finalizar, eu só queria fazer um comentário rapidinho sobre o episódio que a gente viu essa semana. Que espero que tão cedo a gente não venha ver sobre o caso daquele cachorrinho. Eu fiquei muito triste. Eu tô ainda bastante triste com aquela história. Desejei coisas ruins, sim. Pra... Pra aquela coisa, como disse a Rashmi. Mas eu acho que a gente não deve desejar nada não, sabe? Porque a justiça de Deus é melhor de todas. Ela não falha. E ela vai pagar. Ela vai pagar. Pode não ser hoje. Pode não ser amanhã. Pode não ser daqui a um ano, né? Esses ditados que a gente sempre fala. Mas que acontece. Então, é porque a gente se revolta. A gente que tem bichinho em casa. A gente tem um bicho de estimação. Seja qual for. A gente cuida com tanto carinho, né? Trabalha pra dar as coisinhas legais. Pra cuidar bem. E aí a gente vê esse tipo de coisa, né? Então, revolta, revolta, sim. Somos seres humanos. É fato. É normal. Toda essa revolta. Mas, deixa nas mãos de Deus. Vamos deixar na mão dele. Que ele sabe aonde encontrar ela, né? E ele sabe das nossas necessidades. E tudo mais. Então, os dias dela agora pertence a Deus. Deus sabe perfeitamente o que vai fazer com ela, né? É a lei do retorno. Não adianta. Ninguém foge, tá? Então, é isso. Vamos aí confortar os nossos corações aí. Eu sei que existem problemas maiores no mundo. De fome. De tudo. De droga. Enfim. Mas, com os animais, não tem direito nenhum, né? Eles também querem viver. Enfim. Então, é isso. Tá? Bola pra frente. Uma boa semana pra todo mundo. Que Deus abençoe todo mundo. Uma semana abençoada, de muito trabalho, de muita escola pra quem tá ainda na escola, na faculdade. E é isso. Qualquer dúvida, deixem aqui embaixo que eu respondo sempre com muito carinho, tá bem? Um beijo bem grande. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.